Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Nokia X7, então bora pro vídeo. O X7 é fabricado pela Nokia e roda o Android 8.1. Vale lembrar que o link dele com todos os detalhes e o preço atualizado tá aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Sua tela possui 6.18 polegadas de resolução 2246x1080, tecnologia IPS, proteção, Gorilla Glass 3 e o PPI 402. Ele possui o processador Snapdragon 710 fabricado pela Qualcomm de 8 núcleos, 8 de 2.2 GHz e a GPU é a Adreno 616. Na parte de câmeras, apenas a câmera traseira teve seu modelo e fabricante anunciados, que no caso é uma Sony IMX363. A frontal não foi especificada. A câmera traseira possui 12 megapixels e uma auxiliar de 13 e a frontal possui 20 megapixels. Vale lembrar que a câmera traseira possui o flash e ela grava em 4K a 30 fps. Ele possui 4 ou 6 GB de RAM, do tipo LPDDR4X, de frequência 1866 MHz, memória interna 64 ou 128 GB. Vale lembrar que ele é expansível até 400 GB por meio de cartão microSD. Na parte de conectividade, nós temos uma baia híbrida que comporta dois chips, ou um chip e um cartão microSD para expandir a memória, Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi ABGN AC em 2.4 e 5 GHz, possui GPS, A-GPS, GLONASS e Beidou, 4G que funciona no Brasil, e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, nós temos sensor de proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Sua bateria possui 3.500 mAh, fabricada pela Nokia, então a energia vai de 5V 3A até 12V 1.5A. Possui quick charger e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em alumínio e vidro, alto fonte a parte de baixo, disponível nas cores azul, prata, preto e vermelho, e um peso de 185 gramas. Chegamos então ao seu valor, prós e contras, vai começar pelo valor, ele está aí na casa dos R$ 1.080,00 nos links da descrição e também no primeiro comentário. Bem, seu primeiro Pro, Snapdragon 710, é um processador bem interessante e está ali entre as famílias 600 e 800, ele afinal tem esse objetivo, ser essa conexão entre os intermediários e os tops de linha. Mantém muitas qualidades da família 600, como por exemplo a economia de bateria, e também tem qualidades da família 800, que no caso a velocidade do seu clock. É um celular que não vai te deixar na mão, ele consegue rodar facilmente qualquer coisa que você colocar da Google Play aí. Aliado com isso, ele tem a opção de 4 ou 6 GB de RAM, mas 4 GB de RAM fixiente, que é mais que o suficiente para rodar o Android 8.1, vai te dar bastante folga, você vai conseguir usar o celular o dia inteiro sem perceber que ele vai ficando lento. A sua tela, uma tela muito bonita, a Nokia sempre capricha nas telas dos seus aparelhos, isso não é de hoje, para quem conhece a máquina sabe que há muito tempo eles valorizam isso, e isso não mudou com o decorrer dos anos. Uma tela Full HD que promete muitos detalhes e percepção de cores. Sua bateria também, tem quem ache que 3.500 mAh é pouca bateria, mas para o Snapdragon 710, isso é o suficiente para conseguir rodar o dia inteiro. E claro, é um requisito legal também, é uma especificação bacana, o NFC para quem usa, para quem tem que fazer transferência entre celulares, para quem quer substituir bilhete de ônibus ou cartão de crédito pelo celular, a tecnologia NFC está aí para isso. O único conta talvez que você possa encontrar é que você consegue achar alguns Snapdragon 820, o muito possível, com esse preço de R$1.000, R$1.200, então o custo-benefício dele talvez para você não seja tão bom assim. Mas no final o que decide é você. Você comprei o Nokia X7? Responde no card ou nos comentários, e vale lembrar que o link dele está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Mas então foi isso, se você curtiu o preview do Nokia X7, deixa aquele like, se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou cupom de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link está na descrição do vídeo. Mas foi isso, valeu, falou e até a próxima.